Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade, segurança, serviço do cliente Village, marcas e patentes, a marca que registra Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Aquaville Resort, Fortaleza, Ceará Minus Baby, com carinho pra você Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Recanto Alvorada Eco Resort, natureza privilegiada Aliado a realização do seu evento Caplan, porque planejamento é tudo Olá Daniel, a pergunta de hoje vem dos produtores rurais da região de Tupã Eles querem saber a sua opinião sobre os benefícios de consultorias Prestadas pelo SEBRAE ao homem do campo Muito bom dia a todos os que estão nos assistindo Em especial aí a região de Tupã, de Herculândia, de Quintana, de Bastos É com muita alegria que eu falo pra todos vocês Tenho muitos amigos aí nesta região Região que eu nasci, região que eu fui criado Nessas fazendas, nesses sítios Trabalhei muito na minha infância Naquela época era permitido E nas colheitas, melhor dizendo, de café De amendoim, de milho e até mesmo da cana E tenho muita saudade deste tempo E muitos amigos aí fiz E sei também da dificuldade do agricultor Do pequeno e médio agricultor Acompanho a realidade destas pessoas Desde a mais tenra infância E fico muito contente Em saber que vocês estão se organizando Buscando conhecimento Buscando aí o trabalho do SEBRAE De consultoria E quero dizer pra vocês Que o consultor está pro negócio Assim como o médico está pro paciente Assim como o mecânico está pro carro Ou seja, consultoria é orientação É informação É conselhos Conselhos de quem entende De quem tem conhecimento técnico De quem tem conhecimento do mercado De quem tem conhecimento de produtos Ou seja, a tecnologia precisa estar em todos os lugares Nós temos que levar o conhecimento Pra todos os negócios Foi-se o tempo que olhávamos Para as pequenas propriedades agrícolas Como um negocinho simples Como um negocinho rudimentar Hoje não Hoje todos os negócios Por isso que nós chamamos de agronegócio As pequenas propriedades agrícolas Uma vez produzindo Elas têm que ser vistas como uma empresa Elas precisam se organizar Elas precisam ter controles Contabilidade Estas pessoas têm que ter o tino do empreendedor Têm que inovar Têm que trazer tecnologia Trazer conhecimento Têm que entender de marketing Têm que conhecer o mercado do negócio Pra poder evoluir Pra poder crescer Pra se tornar mais competitivos E digo mais Além da consultoria A dica que eu deixo é Façam reuniões Troquem experiências Façam núcleos De pequenas propriedades Pra poder debater Pra poder trocar ideias Porque é desta forma que crescemos Quero dizer aqui Contar uma história aqui Que quando dois homens Vêm caminhando Em sentidos opostos Trazendo cada um consigo um pão E ao se cruzarem Eles trocam estes pães Cada um leva pra casa um pão Mas Quando dois homens Vêm caminhando Em sentidos opostos E cada um traz consigo Uma ideia E ao se cruzarem Trocam As suas ideias Cada um leva pra casa Duas ideias Reflita E até domingo que vem No próximo programa Assista uma reportagem especial Sobre a solenidade de posse Da diretoria do Ciesp Alta Paulista E o Visão de Mercado Fica por aqui Você pode assistir As nossas reprises Pela TV Com de Bauru E também pela TV Marília Canal 4 Ou através de nosso site Visaodemercado.com.br O nosso e-mail Contato Arroba Visaodemercado.com.br A todos vocês Um bom domingo E até a próxima semana O nosso e-mail Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade, Segurança, Serviço do Cliente Village, Marcas e Patentes A marca que registra Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Casa Sol Sua casa precisa Sua família merece Aquaville Resort Fortaleza, Ceará Minus Baby, com carinho pra você Bredas Informática Competência e tecnologia Serviço de sua empresa Recanto Alvorada Eco Resort Natureza privilegiada Aliado a realização do seu evento Kaplan, porque planejamento é tudo